Estão ligados que já fizemos vários tipos de reconstruções aí no canal para salvar alguns times que estavam em má fase. Na maioria das vezes deu muito bom, só que hoje vamos fazer de um jeito totalmente diferente. A gente tem toda a grana do mundo, dinheiro não vai faltar, porém quem vai decidir vai ser a roleta. Vamos simplesmente contratar 11 jogadores para o Corinthians e todos esses contratados serão obrigatoriamente colocados no time titular. Porém, de cada posição a gente vai girar a roleta e ela vai escolher e definir o overall desse contratado. Se a gente tiver com muita sorte, teremos reconstruções aí com jogadores de 90 para cima de over. Ou se tivermos muito azar, a gente vai ter o pior jogador do mundo jogando no Corinthians. Deixa muito like se achou interessante, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3, os meus outros canais. Escolhemos o Corinthians que está em uma má fase e que simplesmente está disputando todas as competições dessa temporada. Esse é o atual elenco titular, mas como eu disse, vamos trocar os 11 e já vamos começar com o goleiro. Se liga como está a nossa roleta, molequeada, de overall 40, que é o menor do PES, até 90, que é o maior. E 90 quer dizer que pode ser até 99, 40 pode ser até 49 e por aí vai. Bora então definir o nosso goleiro girando a roleta no talo, moleque. Será que vamos dar sorte? Olha só, está parando aí, no 70 não, velho. Ah não, melhor, melhor, para, 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 para. Cara, quase deu 60, velho. Se desse ali a gente estava perdido. Então está lá, já vamos procurar o goleiro de 70 a 79 de over. É claro que a gente sempre vai buscar os melhores. E olha quem eu encontrei, o goleiro Everson do Galo, 79. Então, bora contratá-lo. Rodando a roleta para dois zagueiros agora. Só bora, hein, manos. Vamos lá, que demos sorte pode ser agora. Se der azar, vai ser complicado ter um sistema defensivo fraco. Para, 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 quase no 90, mas está excelente. 80, cara. A gente pode procurar um até 89. Sem perder tempo nenhum, já temos o Marquinhos. Poderia ser o Van Dijk, mas eu vou com o brasileiro. Voltamos aqui para a roleta para escolher o segundo zagueiro. Bora dar sorte novamente, hein. 89 ali o Marquinhos e o próximo 90, 90, 90, 90. Vai, 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 vai. Que que é isso, mano? Boa, moleque. Só que pouco de adianta, né, velho? Porque não temos jogador 90 e da defesa. Mas vamos contratar então esse cara aqui, ó. O Van Dijk. Chegou a hora, rapaziada, de girar para um lateral direito. E a roleta já está alucinada ali, girando para caramba. Já está parando. Ah, vai dar ruim, vai. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Pelo amor de Deus, cara. Lateral direito de 60. Vamos pegar um brasileiro, né. O Claudio Vink, 69. Girar agora para um lateral esquerdo. Espero que a gente dê sorte, né. Depois do lateral direito ser horroroso, só falta ser um lateral esquerdo ruim também. Aí vai ser pior, velho. Se pá, chega no 50. Para, para. Não! Não, velho! 59. Olha só que impressionante. A gente já está quase no fim das opções de lateral. Vou pegar esse novinho. De repente ele pode ser bom, né. É o Prado argentino de 19 anos. 59 de overall. Agora vamos pegar dois meias de ligação ou volante. Tanto faz. Já está rodando aí para o primeiro, mano. Bora ver se vai sair um bom jogador ou de repente vai ser o pior de todos. Vai, vai no venta. Vai no venta. Mais um pouco, mais um pouco. Que isso, mano. Será que tem ainda no pés um jogador com esse overall? Aí, os cinco que a gente contratou, eles já estão chegando. Olha aí o Van Dijk. Ah, só que tem um porém, ó. Nenhum deles, por ser jogadores já veteranos, né. Deve ser a face de alguns caras ali, ó. A gente só consegue pegar esse maluco, o Takashi Kiyama. Então vamos pegar o Takashi Kiyama de 18 anos. Agora, para fechar esse meio, que seja pelo menos um cara dos 80 de over 70 no máximo, né. Menos que isso é... Ai, covardia. Vai 90, vai 90, vai 90. Os deuses do futebol nos ajudaram. E o melhor de todos é o Kanté, cara. Ele tá com 90, tem o Modric, o Kanté já foi até embora. Mas a gente só tem três opções, hein. Kimmich, Modric e o Kanté. É claro que eu vou pegar o Kanté pela juventude. Não é tão jovem, mas é bem mais novo que o Modric. Sem perder tempo, agora no carinho, mano. O nosso meia atacante e o camisa 10. Cara, a partir de agora, no setor do ataque, tem que ser cara de overall bom. Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. E vai ser bom. Vai ser bom 90, 90. Opa, tá bom. Tá excelente, cara. O meia atacante já tem 89. Só que nessa posição de mate, né. Meia atacante, o melhor é 87. E o Bruno Fernandes tá bom demais. Chegou onde a gente queria, véi. Vamos começar com ponta direita. 3, 2, 1, rodou, hein. Se der 90, a gente já vai logo direto no Messi. Então vem. Vem, vem, vem. 90, para, 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 para. Vai, para, vai, para, moleque. A sorte tá do nosso lado. Pelo menos no setor do ataque. Como eu falei, véi. Direto e reto no Lionel Messi. Bora que bora. Ele já foi pro Miami. Eu tô gravando sem atualizar o patch. Por isso que ele tá com a camisa do PSG ainda. Antes de buscar o centroavante, vamos de ponta esquerda. E será que é bom? Bora, bora. É agora, véi. Agora. Cruzem os dedos, rapaziada. 80 ou 90. 80 ou 90. Ih, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Para no 60. Melhor que chegar no 50, né. Mas tá horroroso o nosso ponta esquerda. Alessio da Cruz. Será que esse cara é bom, mano? Aparentemente é brasileiro. Ele é holandês. É, 69. Vamos buscar ele. Messi chegou, rapaziada. E todos os outros quatro. Agora então, bora rodar a roleta para buscar o último jogador, que é um centroavante. Vamos lá, véi. Vai, vai. Seja um 90, seja um 80. Mas não seja abaixo disso, que senão vai ter falta de gol no time. E vai ser, mano, horroroso. Ah, não. Que que é isso, cara? Que isso, moleque? Até 59. Temos um brasileiro aí da base, ó. O Kevin. Kevin, 59. Tem um outro brasileiro também, o Gabriel. Mas eu vou com o Kevin, né. Tem face feita. Aí, o Kevin já tá aí com a camisa do Corinthians. Fechamos os 11 comprados. E olha, mano, como ficou o nosso time. Espírito de equipe tá em 83. Vou dando a abraçadeira pro Messi. Sobe pra 91. O Kevin, na verdade, ele tá jogando como segundo atacante. Ele tem a posição de centroavante, véi. Mas aí cai pra 55. E o Prado, o nosso lateral esquerdo de 59, acabou subindo um overall pela idade. Ele já tá com 60. Esse é o elenco. Bora simular a temporada inteira com liberta. Copa do Brasil, brasileiro e, quiçá, mundial. Se a gente chegar em alguma final, é claro, vamos jogar. E não podemos tirar esse time de jeito nenhum. É os 11 até o fim. Só pra ter uma ideia, ó. Começou bem, né. Venceu o Grêmio Novo Horizontino por 2x0 na Copa do Brasil. Eliminaram também o Cruzeiro 6x2. Vai ali no ataque, o Messi deve tá carregando o time. Quartas de final, 4x1 no Botafogo. Vai ter entrevista aí pra estreia da Libertadores. Tá o Lucha e o Messi. O Messi é o capitão. O time venceu na Liberta 2x0. E também 2x0 na Copa do Brasil semifinais. Estamos na decisão. E olha aí. Olha o Messi levantando a taça da Copa do Brasil. Mais uma na carreira dele. Realmente o Messi carregou o Corinthians nas costas. Ele fez 11 gols. O segundo também, o Bruno Fernandes, ficou com 4. Olha só a diferença. Nos títulos individuais, ele foi o artilheiro, o jogador do torneio. O Kanté foi o líder de assistências. E o Luxemburgo, o melhor treinador. Kantézinho deu 6 passes pra gol. O Messi, né, ficou em segundo. O time passou 100% na Libertadores com 18 pontos. E no Brasileiro tem 4 empates seguidos na nona rodada. Tá empatado com Furacão na liderança. Timão passou pelo Independiente. Deu vale 3x0 no agregado nas oitavas da Liberta. Quartas de final da Libertadores, 5x1 no agregado. O primeiro foi empate com o Fluminense. Agora em semifinais da Libertadores, será que passamos e passamos no 2x0? A decisão será contra o Libertar e a gente vai jogar. E o Corinthians tá comemorando porque conquista o Campeonato Brasileiro. Faltando 3 rodadas pro fim, mano. O início foi mais ou menos, depois o time deu uma melhorada. E o Messi parece que se lesionou, né? Ah, tá lá atrás. Deram uma abraçadeira pra outro. Vamos lá então, rapaziada. Final da Libertadores. Bola rolando. Tem jogada do Libertar na área. Tira a defesa completa ali, mandando pra frente. Olha só o Libertar tentando chuveirinho. Everson sai de soco. Saiu meio estranho, mas é bola pro Corinthians. Vai ganhando o Libertar. Bateu pro gol, Everson! Escanteio na primeira trave. Everson de novo, véi! Que isso! Libertar tá martelando. Agora temos uma válvula de escape, hein? Bola lá no Messi. Tá com a 17, parece... É, 17 mesmo. Já tocou. Tabelou. Pediu ela. BF. Que bola do Bruno Fernandes pro Messi! Bota lá dentro o capitão que pode levantar mais um caneco hoje. Já tem o Messi disparando novamente. Outra bola pra ele. Só solta essa pedrada na trave. E no rebote não deu pra gente. Mas veio o Messi, ó. Já recupera. Toca aí no Claudio Wink. Vamos encarar. Ele não tem muito overall, mas deu pra fazer a jogada. Tocou pro Bruno Fernandes. Juizão deu essa falta aí pro Libertar no finalzinho do primeiro tempo. Mas Libertar, bola ali no Ovie do Van Dijk. Falhou! E o cara perdeu na cara. Já abre essa jogada, Claudio Wink. Olha o Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Boa! Não, não chegou. Mas deu bom. Bruno Fernandes recupera. Bate caído! Goleirão salvou. Bola sobrando. Cantê dele pro Bruno Fernandes. De novo, mais uma pro BF. Outro chute. Libertar vem que vem. Tacachão mandou ela pro da Cruz. Trouxe ela. Rolou pro Bruno Fernandes. Outra chance. Mata o jogo, mata o jogo. Bruno Fernandes. Tabelinha já passou. Recebeu agora a BF. Agora ele perdeu mais uma chance. Inacreditável. Mas aí o jumento que vos fala acabou pulando a cutscene do título. Não deu pra ver a taça, mas cês tão ligados. A gente vence por 1x0. Estamos no Mundial. Terminamos o brasileiro com 78 pontos. E olha a seleção. Teve o Messi, o Marquinhos e o Cantê. Já na Libertadores, a artilharia ficou com o Messi e o BF em segundo. Curioso que ninguém aí do Corinthians foi líder nas assistências. Já no Campeonato Brasileiro, que incrível. 32 gols do Messi. 17 do Bruno Fernandes. Messi vai ser melhor do mundo, cara. Nas assistências, o melhor do Corinthians foi o Cantê em quarto. Até o momento ganhamos tudo, mas agora começou o Mundial. Será que a gente também vai papar? Na semifinais 2x0 no Alnars do Cristiano Ronaldo. E vamos pra decisão contra o Real Madrid do Vinícius Júnior. Só bora então pro Mundial, véi. Agora o bicho vai pegar, né? O adversário é muito, mas muito forte. Vamos trabalhar ela com o Bruno Fernandes, que perdeu uma chuva de gols aí na final da Liberta. Hoje não tem como perder, véi. A primeira chance tem que meter lá dentro. Olha o Messi. Dividiu ali com o Kevin também. Boa pro Corinthians. Já devolve no Messi. Capricha ali. Oh, não! O Courtois. Nem é o Courtois ali no gol. Tio Ameni tentando bolar pro Benzema, que fez o seu último Mundial, né? Ele já foi vendido, já foi embora. Mas, como eu falei, eu não atualizei o patch. Benzema ainda tá por aqui. Mas olha essa bola pro Messi. Ficou sozinho! Lionel Messi! Que falha na defesa do Real Madrid. A gente acertou um bolão. E o Messi, que já meteu muito gol neles nos tempos de Barça, faz agora com a camisa do Corinthians. Mais uma, hein? Bruno Fernandes pro Kevin. Já tem o Messi passando. A bola é milimétrica pro ET. Vai pra cima deles, Messi. Dá uma penteadinha. Vem, 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 cara. Vem, cara. Tá com medinho? Tá com medinho? Tá com medo? Nossa! Toma aí, cantei. Chuta em cima. Sobra ainda do time do Corinthians. Outra bola pro Messi. Olhou pra área. Cruzou no chão de letra. Olha o golaço que o Kevin. Cinquenta e poucos de over. Olha o golaço que o cara ia fazendo, véi. Numa final de Mundial de Clubes. Na excelente bola do Messi. Ele meteu um letraço. E o goleiro pegou. Lá vem o Messi, então, pra cobrança desse escanteio. Tem bola ali. Vamos lá. Vamos matar, véi. Faz o segundo gol, time. Volta pro Real Madrid. O Alaba vem pra cobrança. Bateu direto na rede. O Real Madrid empata o jogo. Vamos lá. Aí sim. Aí sim. Posição legal. Tinha um zagueiro bem atrás. Olha a bola pro Bruno Fernandes. É do Real Madrid que não. É do Corinthians, irmão. Eles estão seta total pra cima. Só estão com o zagueiro ali. E olha só. Por isso que a gente saiu com tamanha liberdade. E essa vez o BF, que perdeu muito na liberta, não perdeu na final do Mundial. Vinícius Júnior tá escondido nessa final, hein? Até agora eu não vi. Olha a bola. Vai, Kevin. Passa errado. Mas ganhou, ganhou. O La Cruz na rede. Se estranha. A defesa do Real. E a gente não quer nem saber. Vai acabar o jogo. Quem sabe o quarto, hein? Olha o Messi passando. Bruno Fernandes carrega. Espera. Momento certo. Passa errado. Mas deu bom. Deu bom. Deu bom demais. Perdemos a chance. Olha o Toni Kroos perdendo na cara do Everson. Vai acabar fim de papo. O Mundial é do Corinthians. E segue com a calça rasgada ali o Luxemburgo. E tá aí o Messi, rapaziada, levantando a taça do Mundial pra gente fechar esse experimento com chave de ouro. Foi bem maneiro. Vamos ser sinceros que a gente deu boa sorte aí em algumas posições. Principalmente ao conseguir o Messi lá no ataque. Se não tivesse ele, com certeza a gente não tinha ganhado nenhum título. Mas é isso aí, né? Tamo junto sempre. Curtam um dos dois vídeos da tela. Continuem assistindo o Geração Gamer. Tamo junto mesmo. E até a próxima.